No início desta semana a Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana fez uma operação com mais de 100 trabalhadores da SEMUSP para fazer a limpeza desta área aqui na Rua dos Baréis O problema é que durante esta semana a Defesa Civil do Município descobriu que algumas pessoas retiraram as passarelas que haviam aqui no local, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito Os trabalhadores contaram para a Defesa Civil de que na madrugada de domingo e também para segunda eles já amanheceram sem essas passarelas que davam acesso para as pessoas até do outro lado da rua Com isso a Defesa Civil informa que não haverá mais a manutenção desse local Agora cabe ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana fazer a interdição aqui desta área na via que provavelmente vai acontecer a partir desta sexta-feira Fica aqui a recomendação da Defesa Civil que não é o momento ainda de fazer a retirada das pontes é dessas vias que foram interditadas pela Prefeitura e que obviamente a Prefeitura junto com a Defesa Civil colocaram à disposição as passarelas para dar a trafegabilidade, o direito à trafegabilidade das pessoas e também de dar condições de trabalho aos permissionários e aos comerciantes aqui da área No caso aqui da Rua dos Baréis foi retirada indevidamente A Prefeitura não teve a participação disso e não autoriza a retirada Até porque nós estamos ainda na cota de severidade Hoje a cota do Rio Negro é 29 e 26, cota de severidade que vai até 28 Portanto as pontes ainda fazem o seu papel social Trazem a segurança para a comunidade que foi afetada da área E portanto não devem ser retiradas O trabalho agora aqui na Rua dos Baréis Nós estamos intensificando a limpeza do local Nós vamos voltar a fazer a interdição até porque ainda não é seguro para que se liberar o trânsito por conta do tempo que ficou submessa a massa asfáltica É preciso que se faça uma avaliação E a Defesa Civil entra na fase de recuperação e de reconstrução Que só vai ser iniciada quando a água baixar E terminada quando der o aval dos braços das outras secretarias Das outras secretarias da Prefeitura Municipal Para que a gente possa liberar as vias e liberar para a normalidade social da população as áreas afetadas O trabalho da CIMUSP é que nessa área da cidade vai acontecer semanalmente Para que eles continuem retirando o lixo E também cuidando dessa água para que não provoque nenhuma doença Para os trabalhadores e pedestres aqui da área Nesse instante eles estão jogando um tipo de cal Que serve para matar alguns bichos dentro dessa água E também acabar preservando a saúde do pedestre A Defesa Civil informa que agora eles aguardam O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana para fazer a interdição dessa via O que vai dificultar o lucro para o trabalhador E também tirar o acesso dos pedestres aqui nessa via Onde está acontecendo a limpeza por parte da CIMUSP